E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar, e hoje eu e o Fofão vamos ensinar pra vocês a versão completa da música Proibida Pra Mim, que foi gravada pelo Zeca Baleiro. Essa música foi gravada com dois violões, um que faz um dedilhado que é a base e o outro que faz um solinho e umas frases durante a música. Eu vou ensinar primeiro o violão base e no final da aula o Fofão vai ensinar o outro violão. E uma ótima dica pra quem quer tocar essa música é arrumar um parceiro pra tocar junto, porque dessa forma a música fica muito mais interessante e bem mais próxima do original com os dois violões. Vamos lá? A introdução tem os seguintes acordes. Sol maior Fá com sexta e nona E menor com sétima E bemol com sétima maior Dó com nona Sol com baixo em si E lá menor Olha só Eu vou tocar o dedilhado uma vez devagar e logo depois eu mostro como que faz Para fazer esse dedilhado a gente vai usar o dedo polegar para tocar as cordas Misona, Lá e Ré. O indicador para tocar a corda Sol, o médio para tocar a corda Si e o anelar para tocar a corda Misona. Para começar montamos o acorde de Sol maior A gente vai tocar uma vez nas cordas Misona, Lá e Ré ao mesmo tempo. Desse jeito Na sequência, tocamos também ao mesmo tempo nas cordas Sol, Si e Misona. Dessa forma Depois tocamos uma na corda Lá, uma na corda Sol e uma na corda Ré. Continuando, mudamos para o acorde de Fá com sexta e nona. Tocamos uma na corda Ré, uma na corda Sol, uma na corda Si e uma na corda Misona. E repetimos esse dedilhado. Na sequência, montamos o Mi menor com sétima e fazemos o mesmo dedilhado. Agora tocamos uma na corda Ré, uma na corda Sol e uma na corda Si. Mudamos para o acorde de Mi bemol com sétima maior e tocamos ao mesmo tempo nas cordas Ré e Mizinha. Na continuação, uma na corda Sol, uma na corda Si, uma na Misona, mais uma na corda Ré, corda Sol, Si e Mizinha. Depois do Mi bemol com sétima maior, a gente vai repetir o dedilhado do início. E para fechar a introdução, vamos montar o acorde de Dó com nona e tocar ao mesmo tempo nas cordas Lá e Si. Uma na corda Sol. Mudamos para o acorde de Sol com baixo em Si. Tocamos nas cordas Lá e Si ao mesmo tempo. Mais uma na corda Sol. Montamos o Lá menor, tocamos nas cordas Lá e Si ao mesmo tempo. E uma na corda Ré. A sequência completa do dedilhado fica assim. Na primeira parte os acordes são. Sol com nona, Sol com nona, Ré maior, Mi menor com sétima, Dó com nona, Sol com baixo em Si e Lá menor. Fica assim. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim no way. Eu vou tocar a sequência do dedilhado, que a gente vai repetir ao longo da primeira parte. E logo em seguida eu mostro como que faz. Para começar a gente vai usar o dedo polegar para tocar na corda Misona, o dedo indicador para tocar a corda Ré, o dedo médio para tocar a corda Sol e o anelar para tocar a corda Si. No começo a gente monta o acorde de Sol com nona, toca uma na corda Misona, uma na corda Ré, uma na corda Sol, mais uma na corda Ré, uma na corda Si, mais uma na Ré, uma na corda Sol e por último mais uma na corda Ré. Continuando, a gente vai usar o dedo polegar para tocar a corda Ré, indicador na corda Sol, médio na corda Si e anelar na corda Misona. Montamos o acorde de Ré maior e tocamos uma na corda Ré, corda Sol, corda Si, corda Sol. E agora a gente vai tocar uma na corda Misona e com o dedo mindinho vai fazer um hammer-on na terceira casa da corda Misona, desse jeito. Na sequência faz um pull-off com o mesmo dedinho. O hammer-on é uma martelada que a gente dá com o dedo da mão esquerda. E o pull-off é quando a gente toca a corda com a mão esquerda. Na sequência, com o dedo médio, tocamos uma na corda Si e uma na corda Sol. Continuando, mudamos para o acorde de Mi menor com o sétimo e tocamos uma na corda Ré, uma na corda Sol, corda Si, corda Sol, Mizinha, corda Sol, corda Si e a última na corda Sol. Para fechar a sequência, montamos o acorde de Dó com a nona e tocamos uma na corda Lá, uma na corda Ré, uma na corda Sol, corda Si, corda Sol, Mizinha, uma na corda Si e por último uma na corda Sol. A sequência completa que a gente vai repetir ao longo da primeira parte é a seguinte. Essa sequência vai se repetindo e no finalzinho da primeira parte, a gente vai fazer o mesmo dedilhado que eu ensinei no finalzinho da introdução. O seguinte. Depois começa o refrão. O refrão tem os seguintes acordes. Sol com nona, Fá com nona, Mi menor com sétima, Mi bemol com sétima maior, sexta e nona, Ré maior, e Dó com nona. Olha só. Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, guerra. O dedilhado do refrão é parecido com o da primeira parte. A principal alteração é que no trecho tem dois acordes diferentes. O dedilhado no Sol com nona é igual ao da primeira parte. No Fá com nona vamos tocar com o polegar na corda Ré, o indicador na corda Sol, o médio na corda Si e o anelar na corda Mizinha. Vamos tocar uma na corda Ré, corda Sol, Si, corda Sol, Mizinha, corda Sol, Si e mais uma na corda Sol. No Mi menor com sétima tocamos igual na primeira parte. Na sequência montamos o acorde de Mi bemol com sétima maior, sexta e nona e tocamos. Uma na corda Lá, corda Sol, corda Si, corda Sol, Mizinha, corda Sol, mais uma na corda Si e por último uma na corda Sol. O dedilhado completo do refrão fica assim. Depois dessa sequência voltamos a tocar o dedilhado que eu ensinei para tocar a primeira parte e na continuação a música se repete. Depois do segundo refrão, antes da música ser cantada novamente, a gente vai repetir o dedilhado da introdução. É quando começa um solo de gaita. Olha só. O final da música acontece depois do último refrão. Desse jeito. Depois de tocar o último refrão normalmente, a gente monta o acorde de Sol maior e toca duas vezes para baixo com os dedos indicador, médio e anelado. Na sequência fazemos o mesmo no Fá com a nona. Depois montamos o Mi menor com sétima e tocamos uma na corda Ré e uma nas três primeiras ao mesmo tempo. Dessa forma. Depois, no Mi bemol com sétima e tocamos uma na corda Ré e uma nas três primeiras. Para terminar, montamos o Sol maior e tocamos uma para baixo. E agora que o Léo já ensinou o dedilhado da música, eu vou ensinar a parte dos solos. E vou começar pelo solo da introdução. Vamos lá? O primeiro solo que eu vou ensinar é o solo da introdução na música. Vou dividir esse solo em três partes. Vamos para a primeira? Para começar o solo, nós vamos usar o dedo 4 para apertar a sétima casa da Misona e tocar uma vez. Descemos uma corda e usamos o dedo 2 para apertar a Lá na casa 5, tocando uma vez. Então, descemos mais uma corda indo para a Ré e tocamos na quinta casa com o dedo 3, fazendo um pull-off logo em seguida para a casa 3. Eu vou explicar. O pull-off é assim. Nós tocamos a primeira nota e damos um beliscão, puxando a nota que estávamos tocando. Toca e puxa. Depois do pull-off, voltamos com o dedo 3 para a quinta casa, tocamos uma vez e fazemos um slide. Olha só. O slide é tocar a primeira nota, manter o dedo apertado e arrastar até a segunda nota. Depois, descemos uma corda e usamos o dedo 2 para fazer o slide da quarta casa até a quinta casa da Sol. Voltamos para a quarta com o dedo 1 e para a quinta casa da Ré com o dedo 2. Nós vamos repetir toda essa sequência mais uma vez. Olha só. Pronto. Agora, a segunda parte do solo. Vou começar tocando bem devagar na sequência em cima para vocês. A segunda parte começa na sétima casa da Ré. Vamos usar o dedo 3 para tocar. Tocamos mais uma vez e fazemos um slide de um tom, avançando duas casas até a 9. Então, com o dedo 2, apertamos a sétima casa da Sol. Tocamos uma vez. E com o dedo 1, a sexta casa da Si. Agora, com o dedo 3, apertamos a oitava casa dessa mesma corda e fazemos um slide para a casa 10. Então, uma nova sequência usando pull-offs. Vamos para a corda Mizinha e tocamos na casa 8, usando o dedo 2. Fazemos um pull-off para a 7, onde está o dedo 1. Então, tocamos na 8 da Si, usando o dedo 2. Repetimos o começo dessa sequência sem fazer o pull-off. Tocamos na 8 e 7 da Mizinha. Então, voltamos para a 8, tocamos uma vez e fazemos um slide até a 10. E agora, a terceira parte do primeiro Sol. Olha só. Essa parte vai aparecer em muitos trechos da música. Ela é o seguinte. Nós vamos tocar duas notas de uma vez só. As primeiras duas notas são... Casa 9 da corda Sol E 8 da Mizinha. Nós vamos usar o dedo 2 para abafar o som da corda Si, que não devemos tocar nessa parte. Olha só. Voltamos duas casas com o dedo 2 e substituímos o dedo 1 pelo dedo 3, na sétima casa da Mizinha. E tocamos as duas notas. Voltamos duas casas e tocamos uma vez. Então, voltamos para a posição anterior. E para finalizar, vamos para a quarta casa da Sol e terceira casa da Mizinha, usando o dedo 1. Tocamos uma vez. E agora, nós vamos aprender as passagens que o violão faz na primeira parte da música. São quatro passagens ao todo. E elas sempre começam quando o violão da base faz um acorde de Ré maior. Vamos lá? A primeira passagem é assim. Nós vamos começar na oitava casa da Si, tocando uma vez com o dedo 2. Depois, com o dedo 1, tocamos na sétima casa, fazemos um rameron para a oitava e pull off, de volta para a sétima. Vou ensinar o rameron. Tocamos a primeira nota e batemos o dedo na casa da segunda. Repare que o som final é da segunda nota que batemos o dedo. O conjunto de rameron com pull off fica assim. Para fazer essas passagens, é interessante deixar uma pestaninha com o dedo 1 na sétima casa. Olha como fica bem mais fácil fazer as partes seguintes. Vou explicar. Com o dedo 1 fazendo a pestaninha, tocamos a sétima casa da Sol. E depois, usamos o dedo 3 para tocar a nona casa da Ré. Voltamos para a Si, tocamos uma vez na sétima casa. E fazemos um rameron com o dedo 2. Então, sem tirar esse dedo da posição, vamos subir. Mizinha, Si e Sol. Ainda sem tirar os dedos, vamos tocar Sol e Si juntas. E fazer um rameron apenas na Sol para a casa 9, com o dedo 3. Agora, tiramos os dedos e colocamos o dedo 2 na sétima casa da Sol. Tocamos uma vez. Depois, tocamos a Mizinha solta. Voltamos para a Sol na sétima casa. E agora, a sétima casa da Ré. Tocamos uma vez e fazemos um slide para a nona casa. Ótimo! Agora, a segunda passagem. Eu vou começar tocando bem devagar e na sequência ensino para vocês. Essa passagem vai começar com o dedo 4 na Si, casa 10. Vamos tocar duas vezes. E depois, posicionar o dedo 1 na sétima casa da mesma corda. Tocar uma vez, fazer um rameron e um pull off, como eu ensinei na passagem anterior. Apertamos novamente na casa 8, com o dedo 2. Tocamos uma vez. Sétima casa, com o dedo 1. Novamente na 8. Então, montamos a pestaninha, como eu tinha ensinado. Tocamos Mizinha. Casa 8 da Si, com o dedo 2. Casa 7 da Sol. E fazemos um slide. Mas o slide é diferente. Vamos usar o dedo 2. Entenderam? Fazemos uma posição, como se fosse um Ré maior. E tocamos Mizinha, Si e Sol. Então, fazemos o slide com o dedo 2. Com o dedo 2 nessa posição, vamos fazer como eu ensinei na introdução. Tocamos casa 9. Dedo 1 na casa 8 da Mizinha. Voltamos para a posição que eu tinha ensinado na introdução. Casa 7 com o dedo 2. E casa 7 da Mizinha com o dedo 3. Voltamos mais duas casas. Casa 5 da Sol. Casa 5 da Mizinha. E a última posição que eu ensinei no Solinho da introdução. Casa 4 da Sol. E 3 da Mizinha com o dedo 1. No entanto, as duas últimas notas serão tocadas juntas. Esse conjunto de notas vai ficar assim. E aí Agora, a terceira passagem. Olha só. Vamos começar na casa 8 da Si. Assim como começamos na primeira passagem. Tocamos uma vez. Depois, casa 7. Hammer on e pull off. Então, casa 7 dá Sol. Mantendo a pestaninha. Casa 10 dá Ré com o dedo 4. E 9 com o dedo 3. Voltamos para a Si, casa 7. Tocamos uma vez na casa 8 com o dedo 2. Fazemos um pull off. Então, casa 7 dá Sol. Apertamos com o dedo 2 na 8. E tocamos as duas notas. Fazendo um hammer on para a casa 9. Como eu havia ensinado na primeira passagem. E terminamos da mesma forma da parte 1. Ótimo. Agora, a quarta e última passagem da primeira parte. Vou tocar bem devagar. Na sequência, eu mostro para vocês como fazer. Essa parte começa como as outras partes começaram. Casa 8 dá Si. Depois, 7. Hammer on e pull off. Então, tocamos na sétima casa dá Sol. E montamos em uma posição parecida com o Ré maior. Tocamos. Rézinha. Si. E Sol. Duas vezes. Vamos terminar como eu ensinei em outras partes. Casa 9 dá Sol. E 8 dá Misinha. Casa 7 dá Sol e Misinha. Casa 5 dá duas cordas tocando junto. E de volta para a 7. E agora, nós vamos aprender os solos que o violão faz no refrão da música. São dois solos no total. Vamos para o primeiro? O começo dos solos é o mesmo. Então, eu vou tocar e ensinar separadamente. Olha só. A primeira posição que nós vamos montar é a última posição da passagem 4. Porque essas partes emendam. Nós vamos fazer da seguinte forma. Dedo 2 na casa 4 dá Sol. E dedo 1 na casa 3 da Misinha. E vamos tocar. Nesse caso, não tem problema tocar a corda Si solta. Porque ela é a mesma nota da Sol na quarta casa. E fica mais bonito. Então, avançamos uma casa com o dedo 2. Substituímos o dedo 1 pelo dedo 3 na casa 5. Tocamos primeiro na Misinha. E depois vamos tocar na Sol e fazer um slide de duas casas para a 7. Tocamos na sétima casa da Misinha. De volta para a Sol. Misinha. Sol. E fazemos o slide para a oitava. Então, usamos o dedo 1 para apertar a sexta casa da Misinha. Tocamos uma vez na sexta. De volta para a oitava da Sol. De volta para a sexta da Misinha. Uma vez na oitava casa da Misinha. E com o dedo 4, apertamos e fazemos o slide. Para a décima casa. Olha só. E depois desse início, o solo 1 continua assim. A primeira nota é a última nota. da parte introdutória. Décima casa da Misinha. Vamos tocar uma vez. E depois com o dedo 2 na casa 8. Tocamos na casa 7 com o dedo 1. E fazemos a sequência de rameirons e pull-offs que eu já ensinei em outras partes. Toca. Rameirons para 8. E pull-off. De volta para a 7. Subimos uma corda. Tocamos na décima casa da Si. Depois oitava. E depois a mesma sequência de rameirons e pull-off. Então, com o dedo 3, tocamos na nona casa da Sol. E com o dedo 1 na casa 7. Subimos mais uma corda indo para a Ré. E tocamos na décima casa com o dedo 4. E nona casa com o dedo 3. Voltamos para a Si. Tocamos na sétima casa. Oitava casa com o dedo 2. E pull-off para a 7. Subimos novamente para a nona casa da Sol. Tocamos uma vez. E casa 7. Agora, casa 9 da Ré com o dedo 3. Duas vezes. Na segunda vez, fazemos o slide para a 7. Então, com o dedo 1, apertamos na quinta casa dessa mesma corda. Tocamos uma vez. Sétima casa da Lá. De volta para a corda Ré, quinta casa. E sétima casa com o dedo 3, fazendo o slide para a nona casa. Sem tirar esse dedo da posição, vamos usar o dedo 2 para apertar a oitava casa da Si e tocar uma vez. Pronto. Agora, o segundo solo. No começo do segundo solo, devemos repetir o início do primeiro e depois tocar uma parte que fica assim. Vou ensinar. Essa parte do segundo solo começa da mesma forma que a segunda parte do primeiro solo. Eu vou explicar. Olha só. Casa 10 da Mizinha. Depois, casa 8. E casa 7. Tocamos uma vez. Hammer-on e pull-off de volta para a 7. Agora, casa 10 da Si. Casa 8. Casa 7 com o dedo 1. De volta para a 8. E de volta para a décima casa. Descemos uma corda, indo para a Mizinha. Casa 7. E subimos de volta para a Si. Casa 8 com o dedo 2. Agora, montamos uma pestaninha na 7ª casa com o dedo 1. E repetimos a última nota. Então, fazemos a sequência de hammer-on e pull-off. Com o dedo 3, apertamos a Sol na 9ª casa e tocamos uma vez. Retiramos o dedo e mantemos a pestaninha na 7ª casa, tocando uma vez. Então, vamos tocar as cordas Sol e Si juntas, usando o dedo 2 para apertar a Si na 8ª casa. Tocamos, fazemos um hammer-on apenas na Sol, para a casa 9. E pull-off de volta para a 7. Agora, dedo 4 na corda Ré, casa 10. E de volta para a última sessão de hammer-on e pull-off. Logo depois do 2º solo do refrão, entra um solo que acompanha o solo de gaita. Olha só. Vou ensinar. A primeira nota é a corda Lá, casa 10, com o dedo 3. Descemos uma corda e tocamos na Ré, casa 9, com o dedo 2. E descemos mais uma, tocando na Sol, casa 7. Então, usamos o dedo 3 para apertar a 9ª casa da Sol. Tocamos uma vez e fazemos um slide para a 10ª. Voltamos para a 9ª casa da Sol, mas dessa vez com o dedo 2. Fazemos uma sequência que vai se repetir duas vezes. É assim. 9ª casa da Sol. E 8ª casa da Si com o dedo 1. Tocando 3 vezes, fica assim. Agora, usamos o dedo 3 para apertar na 10ª casa da Si. Tocamos duas vezes. Mas na segunda vez, vamos fazer um bend de um tom. Eu vou ensinar o que é um bend. O bend é tocar a nota e empurrar a corda para cima. Até que sua afinação chegue na afinação da nota um tom à frente. Vamos lá. Primeira vez. E segunda vez, fazendo um bend. Paramos a nota. E descansamos a mão para a posição inicial. Então, vamos tirar o dedo 3. E tocar aonde o dedo 1 estava. Casa 8 da Si. As duas últimas notas são. Corda Ré casa 10 com o dedo 3. E casa 9 com o mesmo dedo. Depois dessa parte, nós devemos repetir a parte 2 do solo da introdução. Olha só. Olha só. Agora a gente vai tocar um trecho da música para o pessoal poder acompanhar e treinar junto com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo o que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. 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 Eu me flagrei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Que numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Para assistir mais vídeo-aulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Uma ótima sugestão é acompanhar as últimas novidades do site nos seguindo pelo Twitter. E é isso aí. Eu espero que todos tenham gostado. E falou! E aí nós somos os Cifra Club Boys. Beleza, estúdio? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Vamos de novo, que eu errei lá fora que aqui ninguém vai... São dois solos do total. Vamos pro primeiro? Ah, não. Essa vai ser boa demais. Essa é fácil, velho. Porque você fala bonitinho demais. Aí eu vou ficar rindo aqui. Essa é boa. Beleza, estúdio? E agora nós vamos aprender os solos que o violão faz no refrão da música. São dois solos... Volta. E agora nós vamos aprender os solos que o violão solo faz no refrão da música. Foi mal, foi mal. Era só porque eu precisava, velho. É, não vai ter jeito porque o pessoal não para de entrar no estúdio. O chato da corte entrou. Você vê, estúdio? Sei lá, velho. Eu tô com cara de boboca, não. Eu tenho que assistir ali, velho. Porque o fofo fica assim, eu fico assim, ó. É igual propaganda de juicer, velho. Com duas pessoas, velho. Não tem jeito, velho. E corta abacate também. Aí o outro... Ixi, o cara... O cara tá definhoso, velho. Seleza, estúdio? É isso aí. Valeu e... Falou. Valeu. Valeu e falou. Falou. Seleza, estúdio? É isso aí. Espero que tenham gostado. E falou. 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 Obrigado.